Olá pessoal, eu sou a chefe Fernanda Louvezuto e junto com o Filco preparamos receitas deliciosas para você fazer aí na sua casa. Já imaginou receber os amigos em casa e não saber o que preparar? Então nesse vídeo você vai aprender três receitas deliciosas de petisco, super rápida, prática e a gente vai utilizar o mixer Filco. A primeira receita é guacamole com nachos. O guacamole é um prato super típico da região da América Latina e a gente vai precisar de avocado, cebola, limão, tomate, tudo isso a gente vai bater no mixer, fácil, fácil. Então vamos começar. Para fazer esse prato, tem que usar esse tipo de avocado. Ele é mais firme, mais consistente e ideal para preparar o guacamole. Com a ajuda de uma colher, a gente vai colocar no bowl. Agora a gente vai cortar a cebola em cubos pequenos. Temos tudo prontinho. Agora é só misturar. Então vamos temperar o nosso abacate. Vou usar limão, azeite, pimenta dedo de moça, coentro, molhinho de pimenta. Agora a gente vai bater. Então formou essa pastinha, está pronto para a gente colocar os próximos ingredientes. Super fácil de tirar e de limpar. Vamos para os próximos ingredientes. Vou colocar cebola, tomate, só misturar e ajustar com sal e pimenta. Então está prontinho. Agora é só servir e acompanhar um laço. Tchau. 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 Tchau.